Apresentar Star Wars para uma geração mais nova não é uma missão tão fácil. Enquanto para a gente que cresceu vendo a trilogia clássica muitas das cenas continuam incríveis, para o pessoal mais novo elas podem parecer um pouco datadas. Mas felizmente a Disney apareceu aí com uma solução bem interessante, uma série focada em crianças, mas que com certeza vai agradar muita gente que já passou dessa idade, mas continua com um coração lá numa galáxia muito distante. Star Wars Galáxia de Aventuras reconta várias cenas importantes e traz de volta os personagens que a gente já conhece, dessa vez numa mídia diferente, na animação e ainda mais interessante, com um estilo puxado para o anime. São episódios bem curtinhos, eles tem no máximo 2 minutos e não são conectados entre si. todos eles foram lançados no último dia 30, no canal do Star Wars Kids e no site oficial da Disney. Infelizmente no canal do YouTube eles estão bloqueados por região, então não dá para ver aqui no Brasil. Mas lá no site da Disney dá para ver eles inteiros, só que com áudio original sem legenda. Aqui a série vai sair dublada no canal do Disney Channel Brasil e os episódios também vão ser upados no Facebook oficial do Star Wars. Tem também aí uns re-uploads em outros canais do YouTube, mas a gente vai deixar os links oficiais aqui na descrição. Até o momento foram produzidos 6 episódios. Luke Skywalker A Jornada Começa, que mostra como o Luke ganhou o seu sabre no episódio 4. Darth Vader O Poder do Lado Negro, que é uma releitura daquela cena final do Rogue One. Luke vs Wampa A Fuga da Caverna, que obviamente reconta a cena em que Luke escapa da caverna do Wampa no Império Contra-Ataca. R2-D2 Um droide leal, que mostra o começo de Uma Nova Esperança, quando a R2 recebe a missão de entrar em contato com Obi-Wan. Chewbacca O Copiloto Confiável. Esse é bem legal porque ele não é uma releitura de nenhuma cena que a gente já viu na trilogia original. Ele na verdade é um curta novo, que usa frases usadas no Império Contra-Ataca em outro contexto. E do mesmo jeito a gente tem Darth Vader A Força do Império, que usa frases fora de contexto da trilogia original para apresentar as forças do Império. E além de explicar um pouco mais sobre essa galáxia de aventuras, os curtas oferecem uma nova perspectiva de cenas que a gente já cansou de ver. E isso que é a parte mais interessante, é você poder rever esses momentos que a gente já está careca de saber o que vai acontecer com algumas mudanças, algumas nuances diferentes. Você pega, por exemplo, o episódio do R2-D2, que tem lá o ataque a Tantive IV, e ele tem dois segundos a mais que não apareceram na trilogia original, mas que aumenta bastante a tensão da cena. É um negócio bem artístico, muito interessante. No primeiro episódio do Luke também, quando ele liga o sabre pela primeira vez, tem um efeito nas roupas e no cabelo, que traz todo aquele sentimento de ter encontrado uma nova aventura, que não tem como você fazer aquilo num filme, você só consegue fazer isso na animação. E isso traz aquela sensação em quem está assistindo de uma história nova começando, assim como quando a gente vê lá o Star Wars Episódio 4 pela primeira vez. E não deixa o design simples da animação te enganar. Os personagens são desenhados de uma forma bem básica, mas isso é para facilitar a animação e consequentemente deixar tudo muito mais fluido, com muito mais ação. É até uma técnica que foi muito bem utilizada no espetacular Homem-Aranha. Então essa é uma excelente oportunidade para você que quer apresentar Star Wars para seu filho, para sua filha, para uma geração mais nova, e ainda não tinha certeza se eles vinham gostada do estilo um pouco mais lento da trilogia original. Essa geração que está mais acostumada com micro conteúdo, provavelmente vai adorar essa série nova. Então foi essa a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Se possível, ajudem a causa do Central Pandora, que é trazer informações sobre ficção e científica para todos os universos. A gente se vê no próximo vídeo, e até lá não se esqueçam de atirar primeiro. Se inscreve no princípio. Legenda Adriana Zanotto